Galerinha, o vídeo de hoje vai ser muito legal, porque eu vou na floresta caçar Velociraptors E se você já gostou dessa aventura, já vai deixando o like e se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos aqui do canal Então já deixa o like e se inscreve no canal e vamos lá começar essa aventura Porque eu quero muito caçar Velociraptors E pelo que eu sei, eles estão bem ali nessa direção da floresta Aqui ó, nessa direção onde que eu tô indo Eles estão lá, porque tinha muita ovelha lá e pra quem não sabe eles gostam muito de ovelha, de porco, de qualquer animal que tenha carne E eles estão por aqui, tem até um porquinho aqui, eu tenho certeza que eles estão por aqui Ai, pera, ai, que isso? Nossa, caramba, eu caí num buraco Galera, eu fiquei andando de costas, eu caí num buraco Caramba, da onde saiu aquele buraco? Eu nunca tinha visto um buraco desse, cadê os Velociraptors? E por que tinha um porquinho ali? Tinha um buraco, um porquinho, tá muito estranho esse daí Nossa, tem um porquinho ali, deixa eu falar com ele Porquinho? Porquinho? Porquinho, tudo bom? E aí, porquinho? Tudo bom? Foi você que fez esse buracão, porquinho? Não Quem é que fez esse buracão, porquinho? Ih, ele não vai responder Caramba Eita, serião Ele falou que acabou de chegar Hum, será que eu consigo descer? Ai, eu acho que não, acho que não Pera, que que é isso? Ih, vocês viram um quilo? Pera, ai meu Deus, tô com medo Agora, agora, não, agora é sério, eu tô com medo Caramba Vocês viram isso? Tinha Algum bicho ali Algum bicho verde Lá embaixo Caramba, eu tô Meu coração tá batendo muito rápido, eu tô com muito medo Galera Eu não tô louco Eu juro, eu juro pra vocês que eu vi alguma coisa lá Eu acho que vocês viram também Vocês viram alguma coisa lá? Deixa nos comentários Porque eu tenho certeza Tenho certeza que tinha alguma coisa lá Eu não tô louco Caramba Como que eu vou descer ali embaixo? Eu preciso descer lá embaixo Porque eu preciso muito ver o que que tem ali Porque, caramba, caramba, o que que é aquilo? Agora eu tô muito curioso Lembrei Galera, eu lembrei que eu tenho uma coisa muito legal no meu compartimento secreto Que vai servir muito bem pra mim e descer naquele buracão enorme Que é uma rapel Eu tenho uma rapel aqui no meu compartimento secreto Em algum desses baús Eu acho que tá nesse daqui E é aqui mesmo E é essa a minha rapel E com ela eu vou poder subir e descer sem problemas Eita Sem problemas pra mim E lá embaixo Caramba Melhor ideia que eu já tive E é agora Eu vou pegar a minha armadura Porque eu tenho que se proteger daqueles bichos Eu quero matar aquele bicho Caramba, ele é verde E por que ele tá naquele buraco sozinho? Que estranho Eita Eu buguei E ele tá naquele buraco sozinho Será que ele é? Não sei Mas vamos lá, né? Eu tô com a minha armadurinha Verdinha e bonitinha E é por aqui o buraco E eu tenho que passar por aqui Por aqui, por aqui E ele tá bem aqui na frente Achei E é bem aqui perto desse porquinho 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 Tem algum bicho lá embaixo O porquinho falou Que é mentira O porquinho acha Que eu tô mentindo Eu não tô mentindo Vocês viram Eu vi Todo mundo viu E o porquinho acha Que é mentira Mas E se o porquinho for cúmplices deles? Porquinho Se você tiver Junto com aqueles monstros Por favor, me fale Porque eu não gosto De pessoas que Que são traíras E E caramba Eu tô com medo agora Eu vou colocar minha rapela aqui E Eu vou descer É um É dois É três Descer caindo Descer Descer Calma Calma É Esse botão Isso Tá Vamos aqui Desce mais Eita A corda lá Aí tô com medo Essa corda quebrar Ai Caramba 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 Desce mais Tá quase Tá quase Tá quase Desce mais Aqui Desce mais Isso Caramba Galera Eu nunca achei Que Tomara que aquele porquinho Não faça nada Tô quase descendo Tomara que o porquinho Não me atrapalhe Que isso? Caramba O porquinho quebrou? Que que é isso? A minha corda estourou? Caramba Quem que fez isso? Galera Ai caramba Caramba Tô com medo E esse buraco Tá escuro Ih Eu ainda não desci inteiro Falta alguma parte Caramba O porquinho estourou Minha corda eu acho Porque É o único Jeito Dessa corda ter estourado Caramba Será que eu não morro Se eu cair daqui? Ai Eu tô com medo Ai 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 Nossa Eu fiquei com um Coração Mas Eu vivi Eu vivi Eu vivi Isso é bom Não posso cair na lava Ai Cair na lava Ai Eu sou muito burro Eu sou muito burro Eu caí na lava E cadê O bicho Que eu tinha visto? Não Ele tem que estar por aqui Ele tem que estar Por aqui Em algum lugar Eu só tenho que parar De pegar fogo Porque Isso atrapalha muito Eu tô tentando ver Aqui em cima Se o porquinho Ainda tá ali Porque Esse porquinho Pode ser Aquele bicho Desarçado Ou sei lá Eu não sei Ai Caramba Tá aqui Tá aqui Ai Socorro Socorro Foge Ai Eu não consigo fugir Ai 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 Socorro Não faz nada Comigo Sua amiga Caramba São muitos Galera Vocês tão vendo isso São muitos bichos Tô com muito medo Eu não sei o que eu faço Caramba 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 Ai Pera 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 Por que Por que Por que eles Não tão me Atacando Oi Tá tendo uma reunião De São extraterrestres Oi Tudo bom Tudo bom com vocês Galera Eu acho que esses extraterrestres São do bem Ou também Eles tão achando Que eu sou um deles Porque eu tô com a minha armadura verde E eles podem Tá achando que eu sou um deles Tá saindo um monte De 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 Efeito Dele Sei lá Os negócios aqui Brilhando Que estranho E aí Eu sou um de vocês Eu sou um ET Ai Que isso Tô me atacando Não Eu sou um amigo Eu falei que eu sou um de vocês Caramba Tô todo mundo Ai socorro Joga eles na lava Joga eles na lava Caramba Pera Pega minha espada Espada Atacar Nossa Tô batendo em todos Vai Vai A minha armadura é muito potente Eles não queimam na lava Mentira Ah não É mentira Caramba Eu vou morrer Ah não Eu vou morrer pra esses ETs Eu não posso morrer Eu não posso morrer Ai Ai Nossa Caramba Eu tô tomando muito dano Vai Você morre Você morre Eles são ETs de lava Eles não morrem na lava Tem um pegando fogo Mas o resto não Ah Morre Morreu um Ai caramba Eu caí na lava Caí no buraco Da lava Calma 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 Morreu um Já foi um Não Aqui Você Morre Você morre Você morre Você Já era Ah Não Você também Caramba Galera São muitos ETs Minha armadura é muito potente Mas logo logo ela quebra Ai não Ela quebrou Ela quebrou Não Ainda não quebrou Mas eu tô morrendo Mas eu tô morrendo Falta um Falta um ETs Falta só um Galerinha Então Vamos Com calma Porque só falta um Eu acabei de matar Ele tá tentando subir Não Você não vai fugir Não vai fugir Você não pode fugir Fica aqui Você não vai fugir Ele tentou fugir Caramba Ele tentou fugir E ele não Pera Ele morreu Será que ele tá escondido no meio da lava Não pode ser Não pode ser Não Ele não tá escondido no meio da lava Ai caramba Tô pegando muito fogo E a armadura não vai resistir Caramba Eu acho que eu derrotei Todos eles Galerinha E agora vai ser Um Outro desafio Que vai ser Subir aqui em cima Dessa Desse buraco Sair desse buraco Porque Esse buraco é muito fundo E eu não sei se a minha rapel Vai aguentar Ai vamos tentar Eu joguei Vamos ver se ela pega alguma coisa Não Ainda não pegou nada Vamos jogar de novo Pegou Pegou Ai Ai Rapel não Não rapel Calma Calma Eu tenho que controlar essa rapel Tô subindo Eu tô subindo Ai caramba Pega Pera Pera Vamos descer Um pouco Aqui Isso E agora vai E agora vai Sobe Não rapel Você tá me deixando Queimando lá Vai Calma Tô quase subindo Tô quase escalando aqui Ai vamos escalar Vamos rápido Vamos rápido Tá quase Galera Vocês viram isso né Eu acabei de ser atacado Por extraterrestres Do mal Certeza Que a nave deles Caiu aqui embaixo E eles fizeram Uma espécie de casa No meio da lava Eles tentaram me atacar Caramba Foi muito Muito Assustador Vou tentar subir ali Ai Não Caramba Eu quase caí Estourou minha corda Vou tentar subir aqui Vai Tem que pegar Espaço Sobe Pegar espaço Sobe Pegar espaço Sobe 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 Consegui Consegui Subi Aqui Desse buraco Que tá chovendo Eu preciso deixar minha casa E Eu preciso Falar Pro Pixelossauros O que acabou De acontecer Caramba Pra onde que é minha casa Deve ser por aqui Ai a neblina da chuva Tá muito frio Eu preciso ir embora Daqui Porque Achei Achei minha casa Eu preciso Muito falar Pro Pixelossauros 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 Você não vai acreditar No que eu acabei De achar Um extraterrestre Pixelossauros Não Não um extraterrestre Vários Extraterrestres E eu derrotei Todos E a minha armadura Quase quebrou Por inteira Pixelossauros É uma história Muito grande E eu preciso Contar pra você Mas Antes de eu contar Pra você Eu quero pedir Pra galerinha Que tá assistindo Esse vídeo Deixar o like E se inscrever No canal E deixar O sininho De notificações Acionado Pra receber Todos os vídeos Novos Do meu canal E galerinha Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Por assistir Até a próxima E fui E aí E aí